Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor Purifica as minhas vestidas Com seu sangue repito Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão forte Teu amor Vem meu louvor Vem meu louvor Vem meu louvor Pra te adorar O meu louvor O meu louvor Vem 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 meu louvor Vou me sustent correr Vem me humilha Eu ballar Quer te adorar porque santo tu és Vem meu louvor Vem meu louvor